Fui campeão Fui campeão Fui, foi, 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 vem pro sul te quero cantar Fui, foi, 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 vem pra não mais voltar Lá vou eu juntando histórias pra não esquecer jamais Vou peito um boi pitadinho chegando em Minas Gerais Numa baita cantoria e o povo em procissão O pitado vai comigo nem que arrebente os cordão Seguindo o viagem vou pras terras nordestinas Baila o maranhão e o folheto me fascina Te passei por pá, meu boi, tua história não termina Junto da minha tropa vai cobrir tua nova sina Boi, 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 boi Vem pro sul te quero cantar Boi, 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 boi Vem pra não mais voltar Eu entrei no Amazonas Vindo do belo Pará E o povo todo reunido, pra festa do boi no par Passei dois bois numa armada, num tiro bem sucedido Que o meu braço é caprichoso, e o meu laço é garantido Voltei ao Rio Grande com uma tropa que é um estouro Vi longe um clarão, nomeando no pé do morro Ninguém laça ou eleição, quero ver esse tom Bastando em meu campo, com suas asfas de ouro Mãe, 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 vem pro sul, te quero cantar Mãe, 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 vem pra não mais voltar Mãe, 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 vem pro sul, te quero cantar Mãe, 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 vem pra não mais voltar Boi, boi, boi